Bom, hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre o minhocário dentro do orquidário O porquê é importante um minhocário dentro do orquidário E como que eu montei aqui o meu O meu aqui eu coloquei, coloquei aqui uma hachazinha para segurar ele Os dois aqui Eu coloquei um vasinho comum, um vasinho de planta E nele eu coloquei as minhocas Eu não faço a coleta do churume, o churume cai todo no chão E não tem problema nenhum Mas o porquê do minhocário é importante dentro do orquidário Quando eu retiro uma folha amarela da orquídea, alguma coisa assim Eu sempre coloco dentro do minhocário Assim ela vai virar adubo E sempre vai ter como não jogar essa folha em qualquer lugar Também é importante pela questão de se as minhocas estão sobrevivendo dentro do minhocário Se elas conseguem aqui sobreviver Significa que a temperatura aqui dentro do orquidário está interessante Então assim, se a temperatura está boa Se as coisas estão indo bem Significa que as orquídeas também vão bem Porque se a temperatura estiver muito alta As minhocas começam a sentir E você já começa a perceber logo de cara Que tem alguma coisa errada dentro do seu orquidário Então assim, o minhocário é muito importante por essa questão E aqui estão todas as minhas orquídeas Todas as minhas orquídeas crescendo Todas as minhas bebês aqui nas PET Ainda estão na PET Sempre eu uso a PET como referência Até por questão de economia Mas aqui estão todas elas aqui já desenvolvendo Bem desenvolvida mesmo Bastante interessante Muitas delas aqui As que ficam maiores eu vou colocando aqui no centro Para que eu tenha um controle maior Quando as raízes começam a crescer Eu faço com que ela enrole dentro do vaso Fazendo assim com que ela não saia para fora do vaso Essa aqui é a minha matriz Por sinal ela está com uma arte floral aqui muito grande Logo logo vai sair flor Essa aqui é a minha chocolate Com bastante flor já Bastante grande Está muito enorme ela aqui E a minha aqui Todas as minhas orquídeas Aqui são os O coletivo Todos eles aqui E todas as minhas orquídeas aqui Algumas com flores novas Outras aqui já nasceu flor Essa aqui tem quase dois metros de arte floral Ela é daquela planta lá E aqui outras aqui também com flores Outras nascendo arte floral aqui também Todas elas aqui Mas o importante é que quando uma folha fica amarela Aqui dentro do orquidário Eu retiro a folha E coloco ela dentro do miocário Até mesmo para evitar que jogar a folha no chão E isso evita muitos insetos Evita bastante esse tipo de contaminação do orquidário Minha vanda aqui com raiz muito enorme E estão todas elas crescendo Desenvolvendo Vamos ver aqui um pouco por cima Aqui do Do orquidário Todas as minhas vandas aqui Todas elas com raízes Bastante enormes já E tudo desenvolvendo Crescendo A temperatura é controlada graças a minhoca Quando eu vejo que a temperatura está muito alta Eu já tenho Nítida noção com relação ao miocário E assim vou desenvolvendo Estou fazendo outro teste aqui Retirando O fundo da garrafa A boca da garrafa Ou então o fundo Furando o fundo ali Para fazer O vazinho com Com garrafinha pet ainda Porém de forma Com que a pet Ela não ocupe tanto espaço Assim que se torna como se fosse um vaso Comum Porém de pet O que é bastante interessante Até mesmo porque Assim eu vou Ter pouco custo E vou ter uma produção Assim bastante alta Porque ao invés de eu usar 3 Eu uso 4 Ou seja Vai ter muita vantagem Nesse tipo de cultivo E sem contar que o lodo Também está me incomodando bastante Ele as vezes forma Bastante lodo E esse lodo Está meio que prejudicando Um pouco as orquídeas As vezes pode acontecer De eu não ter tempo De ficar retirando Esse lodo o tempo todo Então assim Por isso eu estou fazendo também Essa parte Desse teste Que na verdade Ainda é um teste Que vai funcionar Com certeza Funciona nos vasinhos convencionais Então deve funcionar também Com as garrafas pet Assim eu espero que tenham gostado Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima Tchau E até a próxima